Olá meus amores, bom dia pra vocês meus amores. E vai o meu beijo e o meu gostoso abraço. E hoje no lanchinho do Naldinho, meus amores, a gente vai ter uma vitamina de manga, ok? Manga bem madurinha. Então nós temos uma manga, uma manga pequena, ok? Aí vamos fazer com damasco hoje, com damasco. A manga ela combina com suco de maracujá, com bim, com banana, combina a sua imaginação, com maçã, com pera, o que você quiser botar. Aí vamos colocar meus amores, duas colheres de farinha de aveia. Tem só um restinho, duas colheres cheias, cheias. E vamos colocar o nosso leitinho vegetal. Ok? Colocar pouco, porque a manga, ela já tem a água, já tem um suquinho dela já próprio, né? Se colocar muito, vai ficar muito fino. E aí como não vai outra coisa mais grossa, né? Tipo que nem banana, maçã, pra engrossar. Tanto que os damasco, eles são um pouquinho durinhos, faz um barulhozinho. É isso aí também, já é o que eu falei, né? E esse leitinho já estava de coco, né? Fica mais gostoso ainda, né? Com o leitinho que foi feito. Ontem foi leite de castanho, né? E hoje é o de coco. Então sempre estou dando uma inovada nos leites do náutinho, né? Leite de coco, de castanho, de cinhão. E assim vai meus amores. Olha como é que fica. Hum, cheiro, cheiro. E hoje vai colocar na xixinha de naldinho, meus amores. E o bom dessa manga é que ela não tem fiapos. Oi, meu amor, tudo bom? Tudo bom, meu amor? Então, ficou bem grossinho, ó. Como eu falei, não coloca muito. É assim, vai de acordo do seu gosto. Se você quiser mais fina, coloca mais um pouco de leite. Mas eu prefiro ela bem grossinha pra naldinho. Porque ela é fina. Como o naldinho, ele não acompanha, tipo assim, o pão, uma coisa. Então, pra o naldinho fica melhor ela grossa, né? Pra ele ficar bem saciado. E agora eu vou dar uma provadinha. Vou dar uma provadinha. Hum, muito lindíssimo, meus amores. Isso aqui, ó, o cheiro do coco. Hum, muito gostoso mesmo, meus amores. Hum, uma delícia, meus amores. Então, bom domingo pra vocês. Pra quem vai se divertir, boa diversão. Pra quem vai ficar em casa se divertindo. Aproveite bastante a família, meus amores. Que mais tarde eu vou visitar a minha família também. Aproveitar um pouquinho. É isso aí, meus amores. Bye, bye. Mas meu beijo. E o meu abraço, meus amores.